Olá, Lazzarini, boa noite, eu não sei quem mais está presente, a Gladys, boa noite, a Alice, boa noite, Pauletti, boa noite, alguns que eu estou conseguindo ler aqui, mas boa noite a vocês, vamos então dar a sequência do nosso estudo entre a Terra e o Céu, bom? Então vamos, então tá, olha, na última reunião, na última, no nosso último estudo, nós estamos analisando a questão dos anjos de guarda, não sei se vocês se lembram, irmãos mais velhos do que nós, mais esclarecidos do que nós, eles nos inspiram, eles nos socorrem, eles se ligam a cada um de nós, Admilson, boa noite, isso ocorre em todos os planos da natureza e fatalmente na Terra, entre os que ainda nós vivemos encarnados ou desencarnados, nós temos os nossos anjos de guarda, sim, isso nós explicamos a semana passada, a última reunião, foi na quarta, né? E paramos quando íamos analisar, Erlen, boa noite, quando nós íamos analisar a questão dos gregos também, que eles sabiam e recorriam aos chamados gênios invisíveis, diz aqui o Clarencio, tanto quanto os romanos compreendiam essa verdade, também cultuavam os chamados numes domésticos, o gênio guardião será sempre um espírito bem-fazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhes devemos, diz ainda o ministro Clarencio, é muito importante nós reconhecermos nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. O que ele está dizendo para nós, que os nossos anjos de guardas, os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares, e todos nós temos um, e às vezes até mais do que um, não são espíritos puros, são espíritos mais esclarecidos do que nós, são espíritos que têm a missão de cuidar de cada um de nós, quando um dia nós também teremos essa missão de cuidar de pessoas, de cuidar de famílias, de cuidar de comunidades, de cuidar de países, isso vai acontecendo à medida em que nós vamos evoluindo, e a partir de país, de cuidar de um planeta, porque nós somos também deuses, em letras minúsculas, porque nós somos co-criadores. Jesus, ele é um co-criador, ele é, portanto, um anjo planetário, ele é aquele que criou um planeta. Então, ele é um que co-criou com o Criador, com permissão de Deus, a nossa Terra. Isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos, e lá Jesus já era puro. Agora, vocês imaginem o tamanho de Jesus, a expressão de pureza de Jesus. Se há 4 bilhões de anos e 500 milhões de anos, Jesus já era um Espírito puro e já criador de planeta, porque ele é co-criador, ele realmente recebeu a permissão de Deus para criar a Terra. Imagine que há 2 mil anos ele esteve entre nós. Ele é a nossa maior inspiração. Ele é tudo, ele governa o planeta. Ele determina, ele é que traça as diretrizes do nosso planeta. Ele é, podemos chamar de o anjo guardião de toda a humanidade, é encarnado e desencarnado. Ele é o nosso Sol. Agora, em nível mais baixo, nós temos os nossos anjos familiares, nossos anjos espíritas que estão ligados a nós durante muitas encarnações, considerado pela espiritualidade superior como nossos anjos de guarda. todos nós temos um anjo de guarda, invariavelmente. Isso é tão importante nós sabermos, porque aí nós começaremos a nos sintonizar com eles toda vez que nós estivermos lá embaixo, muito triste, cabisbaixos, deprimidos. Em momentos que nós estivermos mais infelizes, com tristeza, nos conectarmos com ele através das técnicas da oração, da vigília, do compromisso de mudança de comportamento, e eles vão nos dar uma sustentação muito forte, e há como nós sairmos dessas situações em todos os momentos. Naturalmente, esses espíritos avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, mas ainda sentem inclinações, paixões particulares, no rumo da universalização dos sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando. Nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda. E está lembrando aqui que no meio religioso, clássico, normalmente ligado à igreja romana, se tem muitas dessas expressões, nossos anjos de guarda não combinam, ou que façamos uma oração aos nossos anjos de guarda, etc. Reconhecendo-se, instintivamente, que os gêneros familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas, e precisam, por vezes, de apelo à natureza superior, para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço, nós chegávamos ao lar da bênção. E os esclarecimentos do instrutor representavam-se em nossa alma por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. E aí chegaram lá na casa de Blandina. Porém, veio até nós e perguntou ao Clarencio, à Blandina, generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamentos, aí foi perguntado, porque o Júlio estava desencarnando, ou aquele nosso irmão Silva estava querendo o Magro, estava querendo que ele morresse mesmo, embora fosse ali um enfermeiro, mas estava com o desejo de morrer para trazer a infelicidade para a Zumira, que teria sido a sua noiva, que tinha casado com o viúvo Amaro. E a pergunta que a Blandina está fazendo é assim, ele tinha que morrer mesmo, ou foi as energias densas, tóxicas do Magro, que acabou acelerando a morte, ou ele morreu por causa das energias negativas do enfermeiro? Essa é uma pergunta interessante, porque o enfermeiro queria a morte dele, embora tenha medicado, ele fez a medicação correta, o soro correto, para a difteria. Mas ele desejava profundamente. Tanto é que quando o Amaro faz a prece, coloca o seu filho já ali, já estava desencarnado praticamente, entregando para Jesus, ele ficou sentindo o pior dos seres humanos, saiu dali em desabalada carreira, se considerando até um assassino, foi para a cama, foi dormir de uma forma perturbada, inclusive a espiritualidade vai tentar ajudá-lo nesse momento. Aí a Blandina perguntou, e esses jatos de pensamentos escuros que partiram do Magro, como um envenenando o Júlio, isso não teria prejudicado e matado, no sentido assim, teria acelerado a morte dele, o Clarence explica o seguinte, se não estivéssemos junto dele, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim, a lei ter se ia cumprido. Ou seja, olha, nós estávamos perto de julho, o pensamento negativo de Mário poderia acelerar a morte dele sim, mas nós estávamos lá perto, ajudamos um pouco, mas o Júlio morreu, o Júlio desencarnou. Aí eu lhe estou explicando exatamente, de qualquer maneira, pela lei de causa e efeito, o Júlio teria que desencarnar. Claro que o Mário poderia acelerar o processo, mas a desencarnação do Júlio estava ali, exatamente muito dentro da lei. não é porque o Mário estava com ódio dele e que ele morreu por causa disso, não. Acelerou, a verdade é que, acelerou não, porque na realidade, a espiritualidade estava próxima lá, e na realidade, eles conseguiram bloquear um pouco essa energia negativa do Mário, do enfermeiro, mas ele teria que desencarnar. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo, ou seja, o Mário desejou tanto mal que voltou para ele mesmo. É a lei de causa e efeito. Emitiu-os com o evidente propósito de matar. E, em razão disso, agora experimenta o remorso de um autêntico assassino. Na hora que ele não matou ninguém, só ponto de vista direto, concretamente falando. Mas ele desejava a morte. E, ao desejar a morte de alguém, qualquer um de nós, evidentemente, direta ou indiretamente, nós podemos estar catalogados na condição ou no rol dos assassinos. A graciosa residência de Blandina para onde nos encaminhávamos estava agora à nossa vista. Clarencio concluiu. permaneçamos convencidos, minha filha, falando com a Blandina, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Eu sempre digo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta nós culparmos os outros, ou seja lá quem for, pelas dificuldades que nós passamos, pelas derrotas que nós sofremos. Não. A culpa não são dos outros. Nós somos herdeiros das nossas escolhas. Então, tudo o que acontece conosco, embora nós possamos querer botar culpa nos outros, não existe o acaso. O Júlio, por exemplo, ele ia desencarnar de qualquer forma em face da agudeza que estava cicatando as suas condições conscienciais naquele momento e fisicamente destroçando por uma doença a disferia, a crupe, ela é mortal, criança nas condições de fragilidade, subnutrida, morte certa, por sufocação, que fecha a glória. E aí, o que ele está dizendo é exatamente isso, que nós somos herdeiros de nós. Por exemplo, o Mário desejou o mal. Sim, mas a herança do mal que ele deseja volta para ele. Muito lógico. Ele, se desejou o mal, é aquele mal que ele desejou volta para ele. É o mal que deseja para si. Por isso que, quando nós desejamos o mal aos outros, nós estamos desejando o mal a nós. Quando nós queremos a derrota dos outros, às vezes, subconscientemente, a gente nem pensa de uma forma muito cartesiana, muito racional, esses tipos de sentimentos. Mas toda vez que nós emitimos esse tipo de sentimento, no fundo, nós podemos estar mirando os outros, mas vai chegar a nós. Da mesma forma, o bem. Se nós desejarmos o bem aos outros, nós estamos mirando esse bem para nós também. É a lei. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Na noite, do dia seguinte, nós fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. Compreendi as necessidades de amável Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para assumir novamente a camada. Atendendo a apelos de Evelina, tornaram o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucederam na direção do lar e voltaram aflita. Arrojara-se Zumira a profundo abatimento. Recusava remédios, não queria se alimentar, enfraquecia assustadoramente. Odila sabia agora que a permanência de Zumira como encarnada, porque a Zumira agora queria desencarnar, entrou em um processo profundo de depressão com a perda do seu filho. e agora ela estava nem mais se alimentando, estava realmente praticamente fazendo um convite para dar um adeus para a vida física. E Odila sabia da importância dela permanecer na Terra. E ele continua, ela sabia da necessidade dela permanecer no mundo e na carne e se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar e atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da Odila impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do Amaro, que desde muito constituía para nós já um valioso ponto de ação. Zumira, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino Júlio, jazia no leito em prostração deplorável, emagrecera de modo alarmante, fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecermos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e longe de saber que o retivera nos braços como filho, porque ela não sabia que era o Júlio que tinha retornado, abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré, infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição de Deus. Deus não pune. Nós estamos só fazendo um adendo aqui. Na cabeça dela e de outros muitos religiosos, acham que Deus pune todos os processos de sofrimento oriundo das nossas escolhas erradas. No caso, ela está se cobrando em um processo autoponitivo porque ela não se perdoou em função do afogamento do Júlio. E ela nem sabe que o Júlio retorna no seu ventre. E que agora o Júlio, depois da tifteria, depois da sua desencarnação, conseguiu drenar aquela chaga na glote e agora está limpo. Ela não tem essa noção agora. Então, ela estava agoniada, deprimida, querendo morrer, se culpando como uma assassina do Júlio, achando que o filhinho dela morreu, que era o próprio Júlio, que ela não sabia que tinha entonado, por causa da morte do Júlio afogado porque ela foi relapsa. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura, para a felicidade de todos, correspondendo-lhe à própria expectativa, para ela era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Ah, devia ter sido pronunciada perante ao juízo da sabedoria celeste. No mundo, ninguém conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora sempre mais, fora sem dúvida, identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando a intencional abandono. Agora, perdi inexplicávelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver a querer suicidar, na verdade. Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa tomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou, auscultou a doente e informou. Olha só que coisa interessante o Clarence vai dizer agora. ela está com uma pilha de remédio para tomar para ela sair dessa depressão. E o Clarence aproveitou esse momento para dizer o seguinte, o remédio de Zumira é daqueles que a farmácia do mundo não possui. O remédio de Zumira virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos. Tem acarretado a inanição progressiva. O reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Seria uma forma de ela se recompor? Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou Clarence. Todavia, julho, na fase que atravessa requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarence entrou em ação aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso, diz André Luiz. A tensão nervosa de Zumira, porém, atingir o apogeu. E apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono preparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados quando nós fomos defrontados por um imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo de alguma forma durante a noite, com a rapidez de um relâmpago penetrou o quarto de olhos esgaziado à maneira de um louco contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos a nossa indagadora atenção para o Clarencio que esclareceu sem tendência. Olha, é sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E por que nos inclinássemos à procura do visitante inesperado? Clarencio aqui ator nos recomendando. Aguardemos. Mário voltará. Com efeito. Mário, depois de alguns minutos, regressou ao aposento com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e, dessa vez, rojou-se de joelhos exclamando perdão, perdão, pedindo perdão para Zumira. Sou um assassino. Sou um assassino. levantamos-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o Clarencio contristado. Sofre muito. Ajudemos a sua erguer-se. Num átimo, ganhamos o domicílio de Mário. Então ele foi lá, pediu perdão, totalmente enlouquecido, se sentindo um assassino. somente depois da prece do Amário. Ficou mais doido ainda, né? E, deixa só um minutinho aqui. Então, ok, Cátia, você está dizendo aqui, estou dentro do ônibus, voltando para casa, assiste depois. Tranquilo. Desculpa, uma interrupção aqui no chat. Mas, voltando aqui, muito rapidamente, o Clarencio vai para a casa do Mário, desesperado, encontrando em pesadelo aflitivo, contido no leito, a cústia de poderosos anestésicos. Com surpresa, para nós, uma, ah, que é muito interessante, vocês vão achar muito interessante essa parte. Na realidade, o Mário voltou para a casa do Júlio, agora desencarnado, agora em tratamento, vai levar uma semana de tratamento lá com a Blandina, né? e ele foi, voltou para a casa do Amaro e muito desesperado, né? Durante a noite, evidentemente, semi-liberto do corpo, pedindo perdão para ela, ele ficou angustiado, se sentindo um lixo, porque ele é enfermeiro, é para salvar a vida, ele estava desejando a morte. E aquele culto que ele tinha participado também estava mexendo com a consciência dele, lá na casa da Antonina. E agora, a surpresa vem aí, quando o Clarence, o André Luiz e o doutor Hilário vão até a casa do Mário Silva, eles encontraram uma freira, isso mesmo, uma freira com trajes normais de freira, desencarnada, orando junto do Mário Silva. Então, uma freira na casa do Mário tentando socorrê-lo. Interrompeu as preces, essa freira, a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que o nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo Mário é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Olha os termos. É uma desencarnada, é uma freira, está com trajes rigorosamente de freira, religiosa. E ela fala, poxa, eu rezei, chegaram vocês os benfeitores, os bondosos enviados de Deus estão aqui, vocês, no caso, os três. E ela começa dizendo que o Mário está numa situação de bastante angústia e a preocupação dessa anormalidade psíquica do Mário é a intromissão a partir da vinda de espíritos diabólicos. diabólicos termo dela. Clarence assumiu o aspecto simples de uma pessoa simples sem aquela jactância de ministro vulgarizando-se ao olhar da religiosa. Tornou uma pessoa comum aos olhos da freira que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. O Clarence perguntou para a freira você é enfermeira? Não sou propriamente do serviço de saúde ela disse mas eu colaboro no hospital onde o Silva trabalha. Então é uma freira desencarnada que trabalha no hospital onde o Mário trabalha. Então ela olhou o Mário semi-adormecido e disse o seguinte é um cooperador devotado o Mário ele trabalha para as crianças doentes e a sua assiduidade e carinho realmente nos traz também essa necessidade de socorrê-lo porque ele trata as pessoas com assiduidade com carinho e na realidade o que eu estou fazendo aqui não passa do meu dever de ajudá-lo também. E numa linguagem genuinamente católica romana diz aqui o André Luiz a freira rematou muitas almas benditas tem descido do céu para testemunhar-lhes agradecimento. Olha só nós estamos falando com uma esse diálogo é com uma freira desencarnada que trabalha no hospital onde o Mário trabalha a conversa dela é de uma freira ela sabe que está desencarnada mas ela não tem uma capacidade cognitiva de compreensão de vida após morte tanto é que ela está falando muitas almas benditas tem descido do céu para testemunhar o agradecimento ela está falando aqui de uma lógica de descer do céu ela não tem noção de colônias espirituais de erraticidade de plano espiritual ela sabe que está trabalhando que ela já desencarnou mas ela tem uma visão diferente de vida após morte a verdade é essa é uma freira trabalha no hospital só corre faz tudo que um espírito pode fazer mas não tem consciência de realidade após a morte olha só que coisa interessante isso tem acontecido tantas vezes que alguns médicos e assistentes fez credor das melhores atenções da nossa irmandade ela vai falar de nossa irmandade usando o tato que lhe era característico nosso orientador ou o Clarencio perguntou o seguinte como é que a nossa irmã soube que o Mário se achava assim tão perturbado como é que você soube como é que você veio para ajudá-lo ele ficou perturbado exatamente naqueles instantes porque nesse instante o Júlio desencarnou nesse instante ele volta para o corpo ele vai dormir na realidade ele vai dormir com a consciência pesada depois que o Amaro entregou o Júlio para a vida espiritual ele ficou muito arrependido com um remorso muito grande voltou para casa foi dormir com a base de remédio sai do corpo entrou ficou bom louco volta lá para o local e depois volta retorna de novo pedir perdão para assumir etc então estava uma confusão muito grande se cobrando um remorso muito grande e o Clarencio perguntou para essa freira que estava atendendo ele como é que ela soube que ele estava nessas condições e não recebemos qualquer notificação direta diz ela contudo ele não compareceu hoje as tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar nos que algo de grave estava acontecendo então ela como freira espiritualmente falando ela estava no mundo espiritual ela só estava ali não por conexões mentais telepáticas não houve uma lógica em termos circunstanciais do qual ele não estava no hospital por ele não ter ido ao hospital ela achou o grupo dela da comunidade dela da irmandade dela pediu ela mesmo decidiu ir para ver o que estava acontecendo com ele então não foi porque sabia o que estava passando por ele sabia que ele tinha algum problema porque ele não estava no hospital a nossa superiora olha outro termo usado pela freira a nossa superiora designou-me para verificar que havia então ela está dizendo que trabalha numa irmandade de freiras de pessoas ligadas ao catolicismo num hospital num mundo espiritual e essa comunidade de religiosas tem uma hierarquia ela vai falar de uma superiora que pediu para que ela fosse ver o que estava acontecendo com o Mago mas veja ela não tem consciência de vida espiritual ela não tem consciência de colônia espiritual ela fala de céu fala de diabo fala de desses línguas jair que nós conhecemos comuns dos adeptos da igreja romana desde então diz ela estou presa de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança aí ela já usa um termo mais nosso a palavra da freira saturava-se de tanta bondade e evidenciava uma fé tão pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me explicaçou o íntimo de André Luiz opa tem uma coisa que eu tenho que perguntar o que está acontecendo aqui porque ela não tem consciência de realidade de vida espiritual mas ela tem ela tem consciência de que está desencarnada está exatamente num grupo de religiosos do qual tem a sua chefe e que trabalha com os paramentos religiosos e etc e etc da mesma forma como se estivesse fazendo como encarnada a tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto mas o olhar de Clarence bastou para que Lário e eu nos mantivéssemos naquele momento em silêncio é comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre olha só é sublime é interessante é comovente pensar na sublimidade de sua missão falando de espírito para espírito para freira da sua missão depois que você desencarnou falou o ministro bondoso talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazermos sim diz ela a freira nós trabalhamos sob a direção de Madre Paula que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno até que possamos merecer novas bênçãos de Deus então ela está falando de vida espiritual certamente isso aqui está falando de uma santa casa que a gente chama da santa casa de misericórdia onde existem muitos grupos católicos muitas freiras desencarnadas com essa ordem nessa organização e ela vai dar o nome inclusive da sua da sua chefe que é a Madre Paula e mais dentro do ritual católico embora ritual que eu digo das crenças católicas no trabalho de frente no trabalho hospitalar então tu tem uma freira uma madre superiora tu tem as outras feiras que obedecem trabalhando numa casa de misericórdia como se ainda nas necessidades do trabalho sem o descondicionamento imediato da condição de religiosos que foram como católicos e não tem uma noção opa agora eu sei que está acontecendo no mundo espiritual não aos poucos conforme que eles vão trabalhando ali ela vai dizer que aquele hospital ou aquela santa casa de misericórdia para ela é como se fosse exatamente um processo purgatorial benigno que ela usa o termo para que mais tarde elas possam ir para lugares melhores então eles estão digamos presos no sentido positivo estão ali vinculados a um trabalho numa santa casa de misericórdia com todos os paramentos religiosos sem perderem as condições dos chamados hábitos mentais de católicas que são agem como católicos com crenças católicas acreditando em tudo que o catolicismo ensina dentro daqueles dogmas nesse caso elas estão esperando uma ascensão para um lugar diferente porque ali elas estão se sentindo como em processo purgatorial sei que desencarnei sei que morri estou em um processo vamos chamar de reparação de purgação mesmo como se fosse um purgatório não estou no céu não estou no inferno estou no purgatório vamos dizer assim isso é bom para mim que eu estou trabalhando aqui eu estou socorrendo eu estou fazendo um trabalho que ela fazia antes desencarnou e continuou fazendo mas sem perder os hábitos religiosos mas irmã vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor ela abaixou humildemente os olhos ponderou e disse o seguinte para o Clarence eu não penso assim eu sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados termo dela então eu sou uma pobre religiosa em trabalho numa santa casa misericordiosa em um processo de drenagem dos erros que eu cometi como um purgatório do qual como um pobre religiosa eu estou para resgatar os próprios pecados palavras dela resgatar os pecados ou seja sanar os pecados porque o purgatório é para isso é para ir drenando os pecados dos pecadores dentro da visão dela no leito Mário gemia inquieto Clarence pareceu se despreocupar se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo dando-nos a ideia de que só ele devia trair-nos o interesse ou seja por enquanto vamos deixar a freira de lado mas a freira aproximou-se de uma forma respeitosa do próprio Clarence e disse com muita tranquilidade irmão Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas interessante essa metáfora da irmã Paula que ensinou para ela de que os ouvidos do Criador vivem no coração das grandes almas estou certa de que escutaste as minhas rogativas tenho-vos por emissário da corte celeste então ela vê no Clarence embora o Clarence em algum momento se ocultou da sua grandeza mas ela percebeu nele como emissário realmente celestial como um anjo celestial o potencial dele acredito diz ela que desse modo me compete a obrigação de confiarmos o nosso doente ou seja eu vejo em você um mente um emissário de Deus fiz a minha parte volto agora para a minha ordem para o hospital sob o comando da Madre a sua superiora e outras para ela continuar o trabalho de purgação dela que ela considera realmente um purgatório de trabalho benigno para que ela possa mais tarde estar em esferas superiores mas é muito interessante essa visão vocês percebam de que ela é freira como deve ter milhões no mundo inteiro assim não só católicos em outras religiões também mas ela acostumada ao trabalho assistencial numa casa como essa aí uma santa casa misericordiosa de misericórdia que trabalha com doentes e ela se acostumou com isso desencarnou permanece trabalhando a equipe o grupo permanece trabalhando no hospital mas dentro das crenças que movia a sua fé enquanto encarnado ela desencarnou mas ela imediatamente não ficou sabendo como é que é o mundo espiritual o próprio André Luiz ficou mais de oito anos ou oito anos consecutivos sequenciados no umbral ele levou algum tempo para poder aclarar a consciência dele do que acabou ocorrendo a partir do seu acesso ao nosso lar e aí gradualmente ele foi aprendendo foi médico foi uma tendência embora tenha sido católico mas por convencimento mas por conveniência ele foi aprendendo aos poucos essas lógicas eu diria que André Luiz um espírito espírita existem muitos espíritos espíritas daqueles que estudam os princípios espíritas os fundamentos espíritas a lógica espírita essas informações como uma terceira revelação ela também é extensiva ao mundo espiritual ao que nós chamamos mundo espiritual lá existem escolas que nos ensinam também a doutrina espírita os conceitos que nós aprendemos na terra também no mundo espiritual até para que nós possamos quando chegar lá aqueles que estiverem mais preparados ir para essas escolas e aprenderem as lógicas dessa revelação nova para poder se adaptar mais rapidamente às chamadas mundo espiritual é claro que no caso aqui do grupo de católicos isso levará muito tempo porque eles precisam estar preparados quando a espiritualidade superior achar por bem recolher esses espíritos que estão ainda trajando e portando-se com as suas antigas crenças para que quando elas estiverem mais amadurecidas no sentido de poder entender as lógicas da vida após morte evidentemente elas serão recolhidas e entrar nas escolas nos adestramentos nas educações nos processos de exercício para uma adaptação para uma realidade como nós conhecemos espírito que o católico não conhece Clarence agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida e bastante para ministrar o socorro precisa a freira esclareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e prometendo voltar em breves minutos ausentou-se as peças e foi embora a sós conosco o orientador embora de atenção ligada ao Mário explicou o seguinte a nossa irmã pertence a organização espiritual de servidores católicos dedicados a caridade evangélica temos diversas instituições dessa natureza em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior que eu disse para vocês conhecimento superior aquelas condições do qual essas inúmeras entidades gradualmente são preparadas e são diversas instituições eu diria que são milhares talvez muitas milhares de instituições dessa natureza católica evangélica e outras religiosas mas com esse serviço de preparação gradual não é do dia para o dia como é que você vai violentar uma freira dessa bondosa pessoa que tem bondade só não tem o conhecimento mas tem a prática da chamada filantropia da beneficência e gradualmente ela vai tendo conhecimento daquilo que nós estamos tendo conhecimento agora ela vai levar tempo também no mundo espiritual e ela e vários milhares e milhares e muitos milhares de outros seres nessas mesmas condições aí vocês poderiam perguntar será que todo católico ao desencarnar ele permanece com as suas concepções católicas não o André Luiz foi um caso ele ficou muito tempo no Brau sim mas quando ele foi recolhido pelo próprio Clarencio que está aqui no livro lá para a jurisdição do Ministério do Auxílio ele como um cientista que foi um intelectual que foi ele compreendeu a situação primeiro ele pensou que estava em outro planeta ou estava no céu primeiro momento até achava que estava no céu depois começou a compreender então em pouco tempo o Lísia foi lhe explicando ele foi entendendo com mais facilidade ele acabou se abrindo a compreender isso com mais facilidade mas nem todos tem a capacidade do André Luiz não muitos demoraram um pouco mais tempo para entender a lógica do qual o Lísia pacientemente ensinou para ele muitas coisas e agora como o próprio Clarencio está ensinando para ele como Alexandre também uma ensinou vamos ver Jerônimo em algum momento vamos ver a própria Cibriana ensinando para ele e tantos espíritos ensinaram muita coisa o André Luiz é um aprendiz em toda a sua literatura durante mais de 20 anos que ele publicou as suas obras nessa série chamada Vida do Mundo Espiritual ele está como aprendiz ele está como alguém que está observando e como um tipo de um repórter está trazendo para nós o que ele está escutando está anotando e está trazendo através da mediunidade do Chico Xavier e trouxe para nós ele está como aprendiz o tempo todo mas vamos lá ainda como aprendiz imagine isso imagina uma freira dessa quanto tempo levará para entender as realidades mais profundas da vida espiritual sob a direção de autoridades ainda ligadas à igreja católica perguntou Hilário ou seja nós temos diversas instituições católicas instituições mesmo como Santa Cátia de Misericórdia e outros sanatórios tem várias instituições ligadas ao catolicismo ou ligadas à ilha evangélica ou ligadas ao espiritismo então essas instituições realmente acabam tendo ou compondo o quadro de serviço dessas entidades do ponto de vista espiritual que gradualmente vão se preparando para o conhecimento que nós estamos conhecendo da vida espiritual real aí o Hilário que é médico também perguntou sob a direção de autoridades ligadas à igreja católica ou seja eles vão aprender esses conhecimentos superiores com autoridades da igreja católica com os cardeais com os bispos é eles que vão ensinar essas realidades do mundo superior ou seja do conhecimento mais superior sim todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual olha só que coisa importante nós no mundo físico muitas vezes nós temos essa dificuldade os próprios evangélicos católicos tem dificuldade de lidar com os espíritos nós espíritos somos convidados a compreender todos os religiosos nós somos convidados a isso a compreender até porque esses religiosos que trabalham para o bem para o belo para o bom para a harmonia para a paz eles estão conectados com os bons espíritos embora não tenham a informação que nós temos como espírito então essas instituições de orientação é também transmitida nessas escolas religiosas de grandes valores de pessoas que foram ligadas de alta hierarquia da própria religião no mundo espiritual nós vamos ver por exemplo no livro Missionários da Luz um padre uma enfermeira o André Luiz e mais a figura do Jerônimo fazendo compondo aqui uma expedição para trabalhar cinco desencarnações na terra o obredo da vida eterna melhor dizendo e ali vocês vão ver um padre acompanhando o André Luiz mas por que um padre? mas o padre ele se mantém na condição de padre com algumas concepções de padre mas claro com todo o conhecimento da vida espiritual e ele ainda se mantém porque a experiência dele como padre o André Luiz como médico a Luciana como enfermeira ele de alguma forma realmente ajuda nas condições que estão para respeitar essas criaturas que ainda estão presas às suas religiões é muito importante então ter a presença dessas desses seres ainda com essas experiências religiosas um padre uma freira e assim vai e outros existem duas outras culturas assim vai nós estamos dentro da cultura ocidental vocês imaginam como seria a apresentação dessas entidades de uma cultura por exemplo na Índia eles vão se apresentar dentro e obedecendo as culturas hindus nas colônias chamadas colônias transitórias dos nossos lares de lá evidentemente estão dentro dessa cultura não haverá uma violência até porque a questão linguística é muito importante nisso em nosso lar não vamos ver isso por exemplo há uma visita em que algumas entidades vão até a Europa na época da segunda guerra mundial não conheciam muito o inglês mas sabiam outros espíritos que conheciam o inglês traduzindo em português a dificuldade de comunicação de um alemão por exemplo que se for vítima da guerra e tal e ser recolhido para nosso lar como é que ele vai se adaptar não conhecendo o português por exemplo porque o nosso lar está ligado a vida da nacionalidade brasileira que está ligada ao Rio de Janeiro a região do Rio de Janeiro mas a vida nacional uma das colônias ligada ao Brasil existem várias mas a forma de comunicação lá ainda é a linguagem ainda através da oralidade não é pela força simples da troca de energias de amor pura em que ele se comunica com telepatia não a palavra é importante é dita então chegar um alemão em nosso lar ou um brasileiro chegar na Alemanha numa colônia vai ficar perdido em função de não saber a língua alemã isso também é uma das dificuldades nesses primeiros momentos após a desencarnação isso vale para as religiões vale para as culturas vale para as crenças vale para todas as formas de vida humana não há uma violência quando há desencarnação dos seres que desencaram não, agora você vai ter todo o conhecimento da vida espiritual não será assim com ninguém até com esse espírito mesmo que não estuda vai ter dificuldade de entender essa realidade por isso que o estudo é importante é a informação sim todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual como acontece a personalidade humana as crenças possuem uma religião uma religião clara e luminosa e uma outra ainda obscura então existem essas condições como acontece a nossa personalidade as crenças possuem uma região clara e uma região ainda obscura em nossa alma a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos enquanto que no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos e os impulsos que ainda nos encadeiam a animalidade nas religiões o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos pelos espíritos liberais conscientes de nossa suprema destinação para o bem ou seja nas religiões os campos da sublimação está repleto de espíritos que são bondosos generosos liberais consciente da suprema destinação para o bem ao passo que nas linhas obscuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo e sorrindo o ministro acentuou o seguinte a chama-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou ela porém terá penetrado o verdadeiro ou pelo menos terá penetrado perguntando agora para o doutor se ela terá penetrado a verdade como que nós fomos surpreendidos depois da morte foi perguntado pelo André Luiz cada inteligência respondeu o ministro só recebe a verdade na porção que ela pode compreender como é que você vai jogar tanta informação no espírito para uma pessoa que viveu o catolicismo o tempo todo é perder tempo ela não vai conseguir entender isso eu estou dando um exemplo serve para todos os exemplos materialistas pessoas que estão ligadas nem aí para o espiritismo embora se diga o espírito vão ter dificuldade porque o espiritismo não se aprende do dia para a noite o espiritismo é uma encarnação inteira ou várias encarnações para conhecer o espiritismo essa nova revelação vamos lá continuando cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter isso é óbvio quanto mais eu me informo mais eu tenho capacidade de reter várias outras informações quanto menos estudo menos capacidade tenho de reter outras informações quem não estuda fica alheio fica na margem infelizmente ou felizmente vai ser convidado para estudar mais não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalhoso era trabalho inadiado todavia o encanto espiritual da religiosa singularmente arraigada aos hábitos terrestres me excitava de tal maneira curiosidade que eu não pude conter a indagação espontânea mas essa freira ela sabe que deixou o mundo sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo como se via antes o que Clarence diz no caso dessa freira sabe que já está morta e tal sabe ela sabe ela sabe realmente que está desencarnada e estará informada de que a vida se estende a outras esferas perguntou aí o André Luiz então ela vai ser informada de que a vida continua após a morte receberá ou perceberá ela vai conseguir perceber que o céu e o inferno começam em nós mesmos e não existe esse negócio da teologia o Clarence meniou a cabeça dando mostra de negativo e acrescentou isso não ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda mentalmente ela revela se adestrita às concepções que elegeu na terra como sendo as mais convenientes da própria felicidade ou seja ela se encontra ela acha que nesse momento está no purgatório essa é a verdade mas com condição de trabalho e ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho já que ela é um espírito Clarence explicou o seguinte antes de tudo deve nossa irmã merecermos a maior veneração pelo bem que pratica e quanto ao modo de interpretar a vida nós não podemos esquecer que Deus é o nosso pai com a mesma tolerância dentro da qual ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão aguardará um melhor entendimento da nossa amiga também cada espírito tem uma senda diversa a percorrer assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar e fixando-me em particular atenção observou a maior lição aqui André é a da sementeira que produz de alguma forma de maneira inevitável Mário Silva na posição de enfermeiro não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza tem sido prestimoso e humano tornando-se credor do carinho alheio segundo vemos não é um homem devotado às líderes religiosas é irritável é agressivo de ontem para hoje chega a sentir-se criminoso entretanto é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações e com isso ele acabou grandeando a simpatia de muitos e encontrando-os fraternalmente guardando por uma freira reconhecida e aí evidentemente ele continua o ensinamento era efetivamente comovedor dispulme a prosseguir o comentário onde ele vai dizendo e o ministro inclinando-se para ele demorou-se falando e em seguida Clarence Regeus pobre amigo permanece impressionado com a morte de Júlio conservando aflitivo complexo de culpa eu vou entrar nessa parte agora do Mário porque aí eu estou com menos de sete minutos para encerrar aí vão entrar outros detalhes agora na figura do Mário vimos aqui a questão que acrescenta nossas informações sobre a questão religiosa a questão de freiras padres bispos outros sacerdotes que ao desencarnar permanecem em instituições próprias do qual eles ali procuram de alguma forma permanecendo os seus trabalhos sem consciência de realidade ainda alimento a questão de inferno ainda alimento a questão de céu ainda alimento a ideia de purgatório ainda alimento a ideia de demônio alimento a ideia de anjos de céu etc então essas coisas não se mudam do dia para a noite não há possibilidade de você chegar não, isso não acontece nós eu pelo menos já estou há mais de 45 anos estudando o espiritismo quanto tempo nós levamos essas informações o tempo todo dia todo a gente vai aprendendo aumentando a nossa capacidade cognitiva o nosso mapa de aprendizado vai ampliando e nós temos uma capacidade de entender isso com mais facilidade eu vou chegar a uma católica que viveu a vida inteira sair vou chegar a tentar mostrar essa verdade não vai alcançar essas informações com facilidade isso é com o tempo é gradual mesmo desencarnados continuam trabalhando sim ainda que se sentindo no purgatório o outro no inferno outro supostamente achando que estão no céu mas tudo vai ao pouco melhorando é claro que aquele que vão se achar no céu vão ter uma consciência maior evidentemente vão ter uma visão de que não é bem o céu mas que eles estão bem com ele porque não depende do rosto religioso as pessoas irem para as esferas superiores claro que não existem católicos maravilhosos o André Luiz era um católico e ficou oito anos e foi bem recolhido e os católicos bons que também serão recolhidos e com rapidez esses que são bons os que verdadeiramente realmente reencarnam e que espontaneamente desenvolvem a bondade chegam no mundo espiritual aprendem com muita facilidade e se adaptam com muita mais facilidade às verdades da nossa eternidade é muito mais fácil aí desconstrói a ideia de céu de inferno purgatório e demônio essas coisas e vão desconstruindo com mais rapidez mas para cada caso é um caso a verdade é o seguinte que nós possamos respeitar que nós possamos respeitar os nossos irmãos de todas as religiões orarmos uns pelos outros e que nós possamos permanentemente ir nos preparando porque o conhecimento é um convite para que nós possamos permanentemente estar em um processo de mudança de comportamento para chegar no mundo espiritual e estar muito mais bem preparado para novas informações novas revelações e estarmos permanentemente à disposição no trabalho do bem em nome de Deus não é isso? olha um grande abraço para vocês quarta-feira que vem nós vamos dar agora mais ênfase à questão do Mário que é o nosso objetivo foi falar da Freira levamos um tempo maior mas agora nós vamos falar do Mário o Mário está se sentindo um lixo porque ele queria matar e o menino morreu mesmo mas o menino agora está limpo o Júlio mas a Zumira está destroçada lá e etc vamos ver agora como é que é que nós vamos tratar esse assunto do Mário e a trama como é que ela vai sendo desenvolvida aí tá bom? um bom final de semana na realidade sábado bom domingo para vocês muita paz muitíssimo obrigado pelo carinho pela companhia e que eu possa ter essas intuições essa capacidade de compreender o que nós estamos lendo aqui e ampliarmos a nossa capacidade cognitiva e sermos nós instrumentos sempre do bem do belo do bom da paz da harmonia e de Deus muita paz obrigado Obrigado.